Música O Volc de Escalada hoje vai testar a calça para escalada da marca Hard Adventure. A gente está aqui em Minas Gerais, na Lapinha, um dos melhores lugares de escalada do Brasil, para testar a calça nessa escalada. A calça já foi testada também em um outro trekking em um outro dia. Hoje é um dia de fazer essa calça escalar. A calça da Hard Adventure tem como característica em todos os bolsos terem zíperes para não permitir que você perca o seu conteúdo. A sugestão como melhoramento para uma futura versão poderia ser um redesenho desse bolso porque fica muito ruim quando você mete a mão no bolso e ele fica desconfortável machucando a sua mão com o zíper. A calça também vira bermuda caso você fique com muito calor na hora de você caminhar. Essa calça, em lugares estratégicos, ela é revetida de cordura. O que é cordura? Cordura marca registrada de um tecido que é altamente resistente à abrasão. Essa calça aqui, que é voltada para o público que escala, ela é resistente tanto na parte de trás, nas nádegas, como no seu joelho, que é a parte que você usa para se apoiar na escalada ou em alguma caminhada. Se inscreva-se no canal. Chegamos ao final da avaliação da calça para escalar da marca Hard Adventure. A calça é bem confortável e indicada tanto para escalador iniciante como para um escalador de nível intermediário. Para você ler a avaliação completa da calça, leia no blog de escalada. Blog de escalada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.